A cidade do Rio de Janeiro é indiscutivelmente linda. Qualquer ponto que se possa ver, a maravilhosa com mais detalhes deve ser exaltado. Agora, imagine a vista de um prédio que por muito tempo foi o maior mirante carioca. Essa é uma das características históricas do edifício Joseph E. Deer, mais conhecido como Edifício à Noite. Inaugurado em 1929, o edifício foi levantado numa das extremidades da Avenida Rio Branco, na altura da Praça Mauá, próximo ao Porto do Rio. O local onde havia sido ocupado anteriormente pelo Liceu Literário Português, instituição de ensino fundada por portugueses que à época mudou para o Largo da Carioca, onde se encontra até hoje. A construção iniciada em 1927 foi um projeto do arquiteto francês Joseph E. Deer, também responsável pelo Hotel Copacabana Palace, que também tem vídeo aqui no canal sobre ele, e do brasileiro Lissário Baiana. Durante a obra foi utilizada a nova tecnologia do concreto armado, dando grande impulso à engenharia praticada no Brasil naquele período. A estrutura de 22 andares e uma altura de 102 metros, o que corresponde a 30 andares de um edifício atual, foi calculada por Emílio Henrique Baumgart, engenheiro que posteriormente se tornou responsável pelo Ministério da Educação e Cultura. Até os anos de 1930, foi considerado o prédio mais alto da América Latina, até ser ultrapassado pelo Martinelli, que fica em São Paulo e foi inaugurado em 1934. A histórica fachada do À Noite e as áreas internas revelam as influências do estilo arte deco. Entretanto, após algumas reformas internas, o interior do prédio foi um pouco descaracterizado. Inicialmente, o edifício foi sede do jornal À Noite, em que tempos bem anteriores, a internet fazia a função de noticiar o que acontecia no final dos dias. Devido à força do nome do veículo de comunicação, o nome original da construção caiu em desuso. Uma das características mais marcantes do À Noite era o que se podia ver de seu terraço, ou de andares mais altos. O prédio servia de mirante, pois oferecia uma vista privilegiada da cidade, quase toda, e da Baia da Guanabara. Além do que se via, o que se ouvia também marcou. No fim da década de 1930, mais precisamente em 1937, já sem o jornal À Noite, sediou o Rádio Nacional, que vivia a era de ouro do rádio, com seus programas de auditório e novelas de rádio. Por lá, passaram cantores como Silvio Caldas, Francisco Alves e Orlando Silva, entre outros. Até o ano de 2012, o prédio foi sede da simbólica Rádio Nacional, que então se mudou para o espaço da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, na Gomes Freire, na LAP. Em 2013, o edifício foi tombado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O edifício à noite, primeiro arranha-céu da América Latina e que já foi sede da Rádio Nacional, foi comprado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Pela venda, a União vai receber quase 30 milhões de reais. Construído no estilo Art Deco em 1929, com 22 andares e 102 metros de altura, o imóvel está abandonado desde 2012. Na proposta feita ao governo federal, a Prefeitura do Rio destacou que o prédio se encontra deteriorado e depreciando o espaço urbano, mas que representa um importante ativo para o desenvolvimento da área da Praça Mauá na zona portuária do Rio. A sustentabilidade ambiental e socioeconômica também foram destacadas na compra. O edifício foi o lar da pioneira Rádio Nacional, inaugurada em setembro de 1936. A rádio se firmou como o fenômeno de expressão da cultura popular brasileira e se tornou uma das cinco maiores rádios do mundo. Durante décadas, se manteve líder de audiência, fazendo programas de auditórios, transmitindo notícias, novelas e músicas. Em 2008, a rádio passou a ser integrante da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. O prédio também abrigou o jornal à noite, do qual recebeu o nome. No ano passado, o arranha-céu chegou a passar por um leilão, mas não houve interessados. Recebendo o reconhecimento, coincidente com a sua altura e tamanha importância, o à noite também foi sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Abre aspas para Márcio Freitas. O edifício à noite é de extrema importância para a cidade do Rio de Janeiro. Foi depois da construção dele que se aproximava dos modelos de arranha-céus norte-americanos como os que compõem a paisagem de Chicago que começou o processo de verticalização do rio, que continuou durante muitas décadas. Antes, o modelo que imperava no Brasil era o europeu, que contava com prédios mais baixos. Fecha aspas. Diz o arquiteto e pesquisador Márcio Freitas. Em 31 de março, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, assinou a compra do edifício por R$ 28,9 milhões, bem abaixo do lance mínimo de R$ 98 milhões apresentado em maio de 2021. Data do primeiro leilão. A venda de edificação corre após tentativas frustradas de negociação entre o governo federal e a iniciativa privada. O objetivo da prefeitura ao adquirir o prédio, inicialmente, é o de negociá-lo com o setor privado. O município fará a negociação do edifício via fundo de investimento imobiliário. A transação, de acordo com a prefeitura, permite mais versatilidade à negociação com investidores privados, como o pagamento com entrada mais parcelamento e permutas. Nos últimos anos, o Rio fez negociações de imóveis públicos similares, como um terreno no Santo Cristo, onde está sendo erguido o empreendimento residencial, o Rio Energy. Outro exemplo é o prédio no Largo dos Leões, no Humaitá, que será convertido em outro residencial. Após quatro tentativas de venda pelo governo federal entre 2021 e 2022, a SPU disponibilizou o prédio no mercado pela quinta vez. Em setembro de 2022, o prefeito Eduardo Paes anunciou que o compraria caso não houvesse uma proposta até o prazo estabelecido para lances. No dia 18 de fevereiro de 2023, como as propostas privadas não vieram, dias antes do prazo, a prefeitura do Rio deu entrada na aquisição do A Noite. Não é exagero dizer que o edifício A Noite, com toda a sua grandeza, condiz com a imensidão da beleza da cidade maravilhosa. Que o passado de glórias venha à tona e leve novamente esse histórico prédio ao topo. Galera, se você curtiu saber um pouco mais sobre a história do edifício A Noite, localizado lá no Rio de Janeiro, clica aqui no gostei, se inscreve no canal, por favor, ativa o sininho das notificações para me ajudar a gravar mais vídeos como esse, para me motivar e tal. Galera, outra coisa, visitem o site diário do Rio que me baseei para gravar esse vídeo aqui, beleza? O site dele vai estar aqui na descrição. É nóis e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.